Somente em 2021, o preço do gás de cozinha foi reajustado oito vezes. Mas se engana quem acha que apenas a dona de casa enfrenta problema na cozinha, na hora de cozinhar. Os donos de restaurantes também precisam de se reinventar, precisam de mais energia e adequar os orçamentos. Todo mundo foi pego com essa história do aumento e os clientes também começam a sentir, porque evidentemente vai parar no cardápio. O preço do gás de cozinha não parou de subir desde o início do ano. O último levantamento divulgado pela Agência Nacional de Petróleo, entre 24 e 30 de outubro, revelou um aumento de 7% em Santa Catarina. O preço médio, que era de R$ 104,00, passou para R$ 110,00 no botijão de 13 quilos. A política de preço hoje da Petrobras, ela baseia-se no mercado internacional do barril de petróleo, que é cotado em dólar. Desta forma, toda vez que o barril de petróleo aumenta no exterior, a Petrobras repassa para as distribuidoras esses aumentos. Blumenau, Chapecó, Brusque e Florianópolis são os cinco municípios com os preços mais caros de Santa Catarina. Até quem trabalha com gás a vida toda nunca viu preços tão altos. Seu Jorge, que hoje é presidente do Sindicato dos Revendedores de Gás, explica que essa alta tem impactado toda a cadeia. Quem compra, quem vende e também quem revende. Nós, revendedores de gás, somos a parte mais prejudicada hoje com relação às margens. Nós não estamos conseguindo passar essas margens ao consumidor final, porque perdeu o poder aquisitivo e o consumidor deixa de comprar ainda assim, substituindo isso por outras fontes alternativas. O aumento no preço do gás de cozinha acaba refletindo nos mais diversos setores. No ramo da alimentação, esse impacto é ainda maior. Os restaurantes passaram a cozinhar com o gás custando mais caro, mas muitos não repassaram esse reajuste para o preço do quilo da alimentação, para tentar não espantar os clientes. Nesse restaurante, no centro da capital, o buffet livre está custando 20 reais e o quilo, 45. Um preço que está congelado já há algum tempo, pois não dá para subir o preço a cada alta do gás. O jeito é ir mexendo no cardápio. No mês passado, o preço do botijão de 45 quilos ficava em torno de 240 reais. Agora, está custando 348. Desses gás, que é 45 quilos, a gente gasta 15 dias um gás. Então, a gente está gastando praticamente 600 reais, 500 de uns quebrados durante um mês. Se está difícil para o empresário, difícil está também para o consumidor. A Laura é economista e explica que com o gás de cozinha custando quase 10% do salário mínimo, o jeito é pensar em alternativas para conseguir dar conta de todas as despesas do mês. O que fazer é ter um orçamento familiar, o que as famílias em geral não têm. Elas não têm o hábito de montar um cardápio semanal, que evita desperdício, que permite um planejamento financeiro maior. E o que eu sempre falo é, compre os produtos predominantemente na feira. São mais saudáveis, são mais baratos e, além disso, ela consegue concentrar as compras naqueles produtos que são da época. Que necessariamente, na feira, quando a gente compra produtos da época, por ter uma abundância maior daquele produto, ele vai ter um preço um pouco melhor. E o pior é que as expectativas não são nada animadoras para os próximos meses. A gente tem a questão das eleições presidenciais que estão chegando aí, que vai ser no ano que vem. Eleições presidenciais traz um cenário de incertezas para a economia. Além do que, a gente vê que a recuperação econômica do pós-pandemia dos países mais emergentes, ou seja, aqueles países de economia um pouco mais fragilizada, que é o caso do Brasil. Eles acabaram tendo um agravante ainda maior da economia no pós-pandemia. A gente fala que, em vez de ser a recuperação em V, que ela caiu e ela retoma, é em K. Ela caiu, mas aí quem fica rico, quem era rico fica mais rico e quem era pobre fica mais pobre. Chamado de recuperação econômica em K. Se não houver uma flexibilidade ou uma mudança na política de preço da Petrobras, infelizmente, nós não podemos esperar outra situação a não ser os aumentos contínuos. Tchau, tchau.